Olá pessoal do YouTube, hoje eu trago para vocês mais um vídeo passo a passo. Hoje eu vou estar ensinando você como fazer uma coluna de espirros. É um tema atual do Frozen Feather, o Frozen 2. Eu estou vendo que tem muitas pessoas fazendo esse tema que é bem bonito, então não pode faltar essa coluna de espirros. Então se você quiser aprender, é só continuar assistindo. Eu vou fazer os espirros. O que eu fiz? Eu enfrei um balão a 5 polegadas e enfrei outro balão a 7 polegadas, certo? Inflou esse balão a 7, você vai amarrar ele não muito rente ao gargalo, igual aquele nó que a gente é acostumado dar, né? Bem rente. Você vai dar bem aqui, olha, bem no biquinho dele, para deixar ele larguinho. Por quê? Você vai apertar de baixo para cima, para que ele fique bicu, certo? Aí a mesma coisa você vai fazer com a cabecinha, porque esse aqui você é a cabeça. Você vai dar o nó nos dois juntos. Tem que ser um nó, aquele nó bem larguinho, não pode ser um nó apertado. Tá aqui, olha. Tá? Que ele fique assim, olha, dessa forma, certo? Fez isso, você vai pegar com o seu dedo aqui, olha. Vai colocar em cima do nozinho e vai levar ele do outro lado. Aquele famoso nozinho da maçã. Vai pegar do outro lado, vai dar uma apertadinha para baixo, vai dar um girinho e vai dar... Vou fazer a amarração aqui, olha. Ele é bem fácil de fazer, tá? Amarrou. Dessa forma, nós vamos cortar aqui as sobrinhas. Cortou as sobrinhas, fica dessa forma. Aí você vai ter a opção, como eu não tinha o balão número 5 azul para mostrar para você, branco, eu vou mostrar com o azul. Você pode fazer as perninhas dele, né? Ou com o balão número 5, ou com o balão 260, ou o balão 360, tá bom? Que ele é bem larguinho. Tá? Eu vou fazer com esse daqui, com o 360. Você vai fazer dessa forma. Você vai infrar ele. Dessa forma, você vai fazer ou com esse, com o 5, ou com o 260, tá? É a mesma técnica, a mesma forma. Você vai dar um nozinho, certo? Com o seu dedo, você vai colocar aqui, olha. Em cima do nozinho. E vai levar até aqui, olha, o final do dedo, certo? Fez isso, você vai pegar, aí ele vai ser difícil de sair, tá vendo? Você vai ter que ajudar, senão não sai. Se ficar torto, não tem importância. É só você ajeitar ele de novo. E vai dar o giro. Aqui, olha, certo? Dê o giro e você vai fazer a amarraçãozinha igual o... Nessa forma. Girou. Corta as sopinhas. Tá? Esse aqui é com 360. Depois que desfarça, escondendo o biquinho lá no fundo. Enfiando ele pra dentro. Esse aqui seria com 360. Agora a gente vai fazer com o número 5. Eu tô mostrando pra vocês as opções que você vai ter. Tá? Aqui, olha. Uma, duas, três, tá? É. Se amarra, normal. Você vai fazer a dobrinha da maçã. Corta lá em cima. Puxa. Pega do outro lado, dá o girinho. E dá... Escapou. Amarra. Amarra. Aqui seria com o balão número 5. Tá? Só que branco, tá? E por último, eu vou mostrar com o balão 260. Que foi o que eu fiz, tá? Balão 260, você vai inflar ele. A diferença desses todos, que eu estou mostrando pra vocês, é que o balão 260, ele fica menor. Inflou ele. Inflou ele. Nozinho. O dedo. Vai segurar E vai auxiliar tirando Vai virar ele Corta o que sobrou Gira E enfia pra dentro Tá? Esse eu não amarro, tá bom? Aqui, ó Vou fazer mais um desse, que eu vou fazer Do mesmo jeito que eu fiz os outros, tá? Aí eu vou pegar esse aqui mesmo Um, dois, dois, três, dá pra fazer vários Da mesma forma que o três, dois, três, dois, dois Também dá O dedo Que vai pegar Fica torto Só você Ajeitando ele Tira as sobras Gira Enfia pra dentro Agora Aqui, ó Você vai colar ele Eu fiz com o 260 Se você fosse fazer com esse, você colaria ele Faria dois Passei a colinha O nome da cola Tudo eu vou deixar na descrição do vídeo Você vai Colar de um lado Cola a parte da Amarraçãozinha, né? Você vai colar pra dentro Cola do outro Cola do outro Aqui, ó Com a caneta Você vai fazer os olhinhos Você vai fazer os olhinhos Aqui, ó 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 Os espirros têm uma base, porque você não vai montando um em cima da cabeça do outro. Você tem que ter uma base pra ir colando ele. Então eu fiz uma base com balões inflados a 4 polegadas e meia e eu usei 11 clusters, tá? Fiz uma base, madeirinha aqui é um MDF, quadradinho, e furei o meio e coloquei um caninho aqui. Então usei 11 clusters, uma base, tá? E inflados a 4 e meia. Como que eu fiz as colagens, né? Eu fui colando. É claro que aqui eu vendo, eu acho que precisa de mais espirros, né? Então quando você for fazer, você começa enchendo a parte de baixo e vai colocando menos na parte de cima pra que fique como uma pirâmide, certo? Então eu fiz as colagens com cola. Passei um pinguinho de cola na cabecinha, pinguinho de cola na parte de trás. E cola normalmente assim, ó. Tá? Aqui, ó. Você vai precisar de bastante espirros. Ou snowjers. Eu não sei falar inglês, mas... É... Espirros, né? Então essa é a nossa coluna. Olha pra você ver como que fica. Quando você for fazer, enche mais a parte de baixo, vai colando, cola assim, vai colando aleatório e na parte de cima você coloca menos pra dar... Ui, descolou. Pra dar aquela sensação de pirâmide, pra que fique cheio na parte de baixo. Quanto maior a sua coluna, mais você vai precisar desses bonequinhos. Coloca a cola e dá uma seguradinha, senão ela escapa mesmo. Se você aprendeu, tem curtido o canal, não esqueça, dá o joinha aqui nesse vídeo. Não saia daqui sem dar o seu joinha. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal. Toda semana a gente coloca um vídeo diferente, com um tema diferente. Então, seja bem-vindo a todos vocês. Deus abençoe a cada um. Eu tenho a minha fanpage, que é canal Juju Oliveira YouTube, lá no Facebook. É só você curtir lá. Eu sempre estou me comunicando com vocês, colocando um post diferente. Então vai lá. Se você tiver alguma dúvida, também pode ir lá. Lembrando, pessoal, quanto mais o canal vai crescer, mais inbox eu tenho. Então, se eu demorar um pouquinho, às vezes, pra responder, é porque é muitos inbox que a gente recebe todos os dias. Não só lá na fanpage, mas também aqui no YouTube. Mas eu sempre respondo, tá bom? Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueça de curtir esse vídeo. Compartilhe, né? Porque esse tema, Frozen Fever, é um tema atual de agora. E as crianças estão amando. E com certeza, as crianças vão adorar ter essa coluna na sua festa. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe, curta o vídeo. Fale, marque suas amigas no vídeo. Porque isso ajuda na divulgação do canal. E cada dia mais a gente vai colocando vídeos mais elaborados. Atendendo o pedido de vocês. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Não se esqueçam. Deus abençoa aquele que se esforça. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.